Nossa! O que é isso? O que é isso? Olá pessoal, eu sou o Jazz Ghost E eu sou a Cherry Mentira, você é mentirosa, você não é a Cherry não Eu sou a Cherry sim, você que não é o Jazz Ghost Eu sou o Jazz Blues Hahaha Hahaha, Jazz Funk Galera, nós estamos hoje trazendo um vídeo aqui com a Cherry, só que é diferente Não é de Casalcraft, vai ser uma batalha de PVP, mozão Galera, basicamente eu instalei o Lucky Block aqui E aí a gente vai fazer uma melhor de 3 O que eu fiz? Olha só, dentro dos baús tem 25 Lucky Blocks que a gente vai abrir Mais 3 Lucky Blocks da sorte Aí a gente abre, a gente vai pegar os melhores itens E depois a gente volta aqui pra arena para um PVP Eu vou pro lado abrir, vou pro lado de lá abrir Ela vai pro lado de lá abrir E aí a gente vai pra um PVPzão pra ver quem ganha Lembrando que vai ser uma melhor de 3 Então se você acha que isso aqui vai ser interessante, esse negócio vai ser legal O que eles fazem, mozão? Saraiva de like Isso aí galera, vamos saraivar de like esse vídeo Eu quero que peguem muitos likes Se vocês quiserem, eu posso trazer batalhas com ela Adicionando outros mods Imagina uma batalha de Orispawn, galera Tipo, abrindo as paradas com Orispawn aqui Ia ser muito louco Então deixa seu like pra eu poder trazer mais E também galera, pode deixar sugestões Ah Jess, faz uma batalha de Lucky Blocks com tal mod Aí eu faço, beleza? Deixa nos comentários Isso aí, boa mozão Vamos que vamos pra PVPzada de hoje Onde é que você tá? Para de voar, Cherry Ai eu gosto Bom, então vamos lá mozão O seu é rosa, o meu é azul Então pega o Lucky Blocks Não Por que não? O meu é azul, o seu é rosa Não, o meu é azul Você, não Por que não? Porque você combina mais com rosinha Vai lá, fadinha Ah, que palhaçada, vai Pegou o seu Lucky Block? Galera, nem pegou o estranho ainda Ai, não peguei não, tô te zoando Pronto, peguei Agora, você vai pra lá Ó, você vai pro seu lado aí e eu venho pra cá Tá Abre Ah, não esquece de deixar no Game Mod 0 agora Muda pro Game Mod 0, tá? Sim, senhor Muda aí E galera, tá no normal Porque eu quero ver se a gente vai morrer Mas caso apareça algum monstro pra atrapalhar ela ou me atrapalhar A gente muda pro Pacífico rapidinho Só pra ele sumir, beleza? Então vamos lá, Cherry Eu vou abrir meus 25 primeiros e vou guardar os 3 por último Os 3 da sorte Pode começar a abrir já, tá? Tá Ah, deixa eu... Não, pera, não abre, não abre Eu esqueci de botar o Kip dentro de Truman Pronto, agora pode abrir Ai Ai, meu Deus Taca, taca Meu Deus Nossa, eu taquei errado Ah, comida Sério? Ah, não Não acredito nisso Tá, vamos continuar abrindo, galera É importante Nossa, tá horrível Ai, meu Deus Também tá ruim Ai, meu Deus Não Não O que eu vou fazer com isso? Eu quero água Aí sim, bichão O bagulho começou a ficar bom aqui pra mim Nossa Aqui deu uma treta Uma treta Boa Boa, 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 boa Isso aqui é maravilhoso, galera Socorro Tá, beleza Isso aqui é bom Isso aqui é bom Você arrumou uma craft Lembrando, amor Você não pode pegar madeira, nada Tudo que você... Você pode craftar coisas Contanto Oi? Eu vou morrer Tchau, amor Eu ainda não dei azar, não Ah, não Inroll village Nossa Ah, não Falta um Não acredito nisso Ah, o shit Morri Ah, deixa eu tirar o bob Deixa eu tirar o bob Pera Nossa, tava no hard Pronto Beleza Meu Deus, galera Por causa de um diamante Eu preciso de um diamante Olha só Olha isso aqui, mano Ô, você não vai me dar TP, não? Eu dei uma cortada aqui, galera Pra poder ajudar ela Dando um spawn point e tudo mais, tá? Mas Eu tô precisando de um diamante Ah, meu Deus Não Tá Tá, tá, tá Beleza Ai, ai, ai Não Ok Não pode ser Deu bom pra você? Deu muito bom Ah, meu Deus Ah, não Você deu um diamante Só um diamante, senhor Só um Opa Deu bom Caramba Ai, meu Deus Nossa, amor Você tá mal agora Ah, não Mais monstro? Mais monstro Tá, pera Quando você tiver com o monstro Você me fala Que aí eu dou passivo Você tá dando azar Não, nem nada de azar até agora Nenhum tentou me matar Não, maldade Ah Ó, esperanças, esperanças Nossa, muitas esperanças Nossa Nossa, amor Você tá mal agora Agora a porca tosca pra você Sério A não ser que você tenha Um item que eu tô pensando aqui Se você tiver um item Muito ruim Pera aí, galera Você tá me trolando Não, você me deu um bloco ruim Por quê? Porque só tem monstro Mais monstro, pera De novo Não Nossa, eles estão vivos Cara, que medo dos bichos morrerem Tá, beleza Agora a gente vai abrir Pra dar sorte, galera Olha só Nossa, que sorte maravilhosa Ó, eu posso pegar isso aqui, galera Ó, calma Não, não, não Não Isso aqui, ó Aí E eu vou O que que eu vou tirar aqui, mano Eu vou tirar esses quartos, né Eu quero isso aqui, beleza Mais um Boa Nossa, amor Você tá mal Tô Tá mal, amor Tá mal, viu Vamos lá, ó Bom, eu já vou começar A fazer as paradas aqui Que eu abri todos Você abriu todos, mozão? Não, ainda não Tá, eu vou fazer o seguinte, galera E lembrando, pessoal Isso aqui é só uma brincadeira, tá Não, não Levem muito a sério É só uma zoeirinha PVP Olha só, galera Muito bom Uma bomba Não, esse aqui não tem Calma Tem outros aqui Eu preciso de um Que me dê aquele Billy Ignite Que é segredo nosso Que a Thierry não pode saber Ai, meu Deus Pera, calma, não Calma Ainda não vou pegar isso aqui Tem mais um ainda Cadê o? Será que ele morreu? Ai, meu Deus Será que ele morreu? Só tem esses dois agora? Nossa, eu tô achando Que o outro morreu, galera O que dava A espada, mano Cadê ele? Não Nossa, deu ruim Sério? Nossa, mas Sério? Tá Eu posso fazer Como é que eu tô aqui, ó? Eu não... Ah Vou fazer isso aqui, galera Então eu vou ter que gastar com isso Porque realmente sumiu, mano O tio que tava dando a espada Ele sumiu Se fosse você que matou ele, Thierry Só pra não me ferrar Você tá doido? Eu não sei nem de que você tá falando Você nem tá entendendo O que tá acontecendo, né, mozão? Não sei o que tá acontecendo Tá Vou fazer o seguinte, galera Eu vou comer minhas batatas Eu vou com a espadinha de pedra mesmo, galera É o jeito O que é isso? Mano Vai ter que ser isso aqui, galera Pan E pan Já é alguma coisa Mas como eu tenho essa poçãozinha aqui Nossa, mozão Sério, você tá ferrada De verdade Na moralzinha Eu não faço mais nada, não, né Eu tenho sete Ah, não dá Não dá Não dá Não dá Não tem nada, não Chegou a hora do PVP, galera Ih, ela tá com as paradas encantadas Olha só o que eu tenho, mozão Ai, meu Deus Olha só pra mim Ah, não vale Calma, calma Não, pera aí, ó Pra me bater Tá No três a gente vai brigar Deixa eu só Tá É... Qual que é a sua arminha? Ah, vou com isso aqui Por quê? O que você tem? O que será que eu tenho aqui? Não Não Não, não Não bate Não Não, troca o disparo Não me bate ainda Não me bate Meu Deus Eu não tô muito ferrado Não Vai lá, vai pro outro lado Amor, vai pro outro lado A briga vai ser boa, hein Não vai, não Vai, ó Vai ser boa Vou beber a poção, galera Tem isso aqui Nossa, meu Deus Três, dois, um Bora, vai Nossa Vem, 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 vem Nossa Que que é isso? Que que é isso? Ah, não Que que eu fiz, mano Pera Você tá aí presa Tô presa Olha, tá pegando fogo Tô me batendo a mão Pera, pera Quebra o bloco Quebra o bloco Nossa Nossa Olha a velocidade Que tá batendo, galera Não, não gostei Pera, tô abrindo Nossa Eu vou usar Eu não sabia Nossa Pera aí, mano Não me bate, não Tô tentando te tirar daí Ju Calma Como é que é? Você tá tentando me tirar daí É, você tá onde? Você saiu da Onde é que você tá? Você fala Cadê você? Eu não tô te vendo Nossa Olha Tome isso aqui, tá Batei Ah, droga Não gostei Eu te explodi Eu não gostei Eu não sei nem o que você fez Eu te explodi Galera, vamos pra próxima partida Vamos pra próxima partida, Cherry Vamos abrir já os trem Opa, é só pra combar com sopa, né? Que que? What? Ah, não Ih, eu tô muito bem ainda não, viu amor Ó, agora começando a ficar bom Tá O que? Ah, tá Você tem sorte Oh, não Que bonitinho Mas não serve É Tem sorte Eu tenho sorte entre aspas, né? Acabei Acabei de morrer Tá Vamos continuar aqui, galera Acabou de morrer? Opa Isso aqui é bom Isso aqui é bom Eu corri primeiro Ah, que bonitinho Ah, galera Tá difícil aqui, hein? Meu Deus Opa, aí sim Opa XP Nossa Será que o jogo vai virar? Não é mesmo, queridozinha Botar isso aqui aqui, né, pessoal? A gente não sabe dia de amanhã Nossa, mano, tô com a espalha Não Se eu tiver que batalhar com isso aqui Eu tô mal demais Não, mas calma A gente tem três ainda Não, Flor, não Aí eu tô começando a gostar de conversar Gente, deixem nos comentários pra quem que vocês estão torcendo É, galera Eu já dei uma saraivada nela na primeira, né? Né? Fica até com dó Agora vamos ver Nossa, não O que é isso? Não Um gigante Tá, ele vai dar pra cima Ah Pronto Nossa senhora Eu achei que eu ia descer pra melhor Pronto Nossa Isso aqui é muito bom Tá É, vamos continuar Falta oito pra mim Ah, mano Não tá vindo nada, bicho Tá Esperança Isso Cadê a Ah, tá aqui, ó Beleza Esperanças Ai, mano Não, batata, não Nossa, bicho Nossa, eu tô Não, sai, sai Aí sim Nossa senhora Olha que engraçado Cavalo viajando sozinho, galera Muito bom Não, não, não Mano Nossa, eu tô muito azarado, Cherry É mesmo? Tô mal aqui das pernas Que dó Nossa, galera O que que tá vindo meu, bicho Eu acho que vou deixar no pacífico de uma vez Porque Dei esperança Tá ferrado aí? Tá ferrado aí? Esperança aqui, amor Agora a gente vai pros da sorte, galera Melhor não Ai, meu Deus Nossa Tá, tá Calma Temos esperança Ah, não Isso aqui a gente joga até fora Não, não quero nem saber disso aqui Tá Pera Opa Aqui, beleza Tá Esse aqui é mais O que que me deu? O que que é isso? Ah, não Não, tá dando efeito Nossa, galera Eu tô querendo item, velho Eu não quero efeito Eu não acredito Eu tô muito ferrado Olha o que que eu tenho pra batalhar, galera Ah, mas Jess Você tem isso aqui tudo de diamante É, mas eu não tenho a crafting table Vou fazer o quê? Não, o bom é que você é pro, né? Mano, e até a chair Ah, não tem nem lápis Nossa, mano Ah, eu posso fazer o seguinte, galera Ó, ó, ó Ah, não deu lá Ó, uma picareta de ouro Eu não acredito nisso Mas o que que é isso? Mano, nossa, você vai me combar sem sopa nessa E eu vou batalhar com a pessoa invisível Olha o que que eu tenho, mano Não tem nada Três, dois, um Ah, não adiantou de nada Vai, bora Bora Vem, 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 vem Você tem a espada? Ai Nossa 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 O que que tá acontecendo? Ai Nossa É dois ruim no PVP, mano Ah Ah, te comei Nossa O que que é isso? Eu tenho muita vida, amor Eu nem sei que eu tenho tanta vida Eu também Sério? Batalha vai ser boa Nossa senhora Ai, meu Deus Não O que você tá bebendo aí? Nada O que que é isso? Ah Não Que isso? Você se agarrou também, né? Agarriei Droga Ah, não Ah, minha espada quebrou Eu tô com a espada de madeira agora Nossa Galera Eu só vou desistir Eu tô com a espada de madeira Será que eu vou de machado de ouro? É melhor Ataque Ataque damage Ataque damage Isso, machado de ouro Machado de ouro Não, amor Me comba Me comba Me comba Nossa, mano Tô batendo na pessoa invisível aqui Nossa Oh, tô ferrado Que isso? Nossa Eu tô morrendo de rir aqui Tá muito bom Não, não Ela tem o ar Nossa Nossa Quebrou também Qual é isso que tem? Ah, mano Eu só vou Não dá, mano Eu tô vendo nada Ela tá brincando comigo Nossa Não, não Não, não Morreu Ah, ganhei 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 Eu não tinha nada Eu não tinha nada Eu não tinha espada Porcaria É, galera Eu ganhei a primeira A Cherry é a segunda Agora nós vamos para o desempate Vamos para a última partida Decisiva agora Quem ganhar, ganhou Viu, mozão? É, agora ou nunca Eu vou pegar isso aqui, galera Vai Nunca vi Sidecraft Em table Não 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 Ah, não Vai explodir Você escutou isso? Ah, não Nossa Pacífico Pacífico Nossa Agora eu tô com o slow Slonex Que delícia Eu tô com slonex e cegueira Não, vai de noite Não, é Minha culpa Me desculpa Ju Já foi sem querer Não tem graça Mas Eu não posso fazer nada Ah, não Ah, mano De novo Batata Ah, mano Não aguento mais batata Nesse trem Sai Opa Aí sim Aí você conversou comigo Bom Eu tenho que combater já, né galera Meu Deus Não Eu não posso depender disso Não Eu não acredito Eu vou morrer antes De morrer pra você Nossa, amor Já tá desistindo aí Deixa eu dar aqui Pessoal Eu vou deixar no Pacífico de uma vez Que aí Se vir algum monstro A gente já nem aparece Ah, um Nemo Mano, eu não quero a espada agora A armadura Por favor Tá, de novo, véi Só explosão Ah Só explosão? Só explosão Olha Explosão Sei não Mas eu acho que eu vou ganhar de novo Ah, não vem com essa não Calma Eu tenho muito aqui pra abrir, ó Olha o que eu tenho, galera Teja bem aqui, né Mano, eu não posso errar isso aqui, galera Se eu errar, vai dar ruim Ó, beleza Já deu Já temos Uma coisinha aqui, né galera Já Acabou de dar Spawn de um monte de gatinha aqui Ai, que gracinha Você está ferrada Ai, um Killer Bunny Nossa, galera Galera Via, galera Não, chega de batata, véi Não aguento mais Não Ah, não Só me mata logo, vai Ah, não De novo, não É, não Eu também estou Sai daqui Beleza aqui Vai Não, você deu uma risada maléfica aí Que eu acho que eu estou ferrada, né Mano Você está mesmo, mozão Desculpa Me desculpa Me desculpa Mas você está Ah, vai De novo Não É engraçado Você ver sua morte chegar Não, não é engraçado É horrível Não, não Lógico, né Que coisa horrível Tá Não, não tem essa Será que ali em cima tem um Será que ali em cima É um Lucky Villager, galera Não sei Cara Eu vou guardar isso aqui, galera Isso que pode ser hoje Como Ah lá, já perdi o capacete de ouro Hum, capacete de ouro Ó, vamos lá, pessoal Faltou mais três Eu vou guardar essas poções Pra hora da batalha, mano Na moral Nossa Que sorte, hein Olha que sorte que eu tive Meu Deus Ah, não Não, isso aqui é sorte Isso aqui é sorte Isso aqui foi bom Isso aqui deu um bonzinho Deu um grauzinho Nossa, amor Amor do céu O que? Você tá lascada demais Com isso aqui Isso aqui Isso aqui, meu amigo Isso aqui, se eu não errar Não, eu tô aqui morrendo Por um coelhinho Cherry Ah, não Agora nós vamos Para a batalha final Ah, não A gente pode deixar essa Pra outro dia Não A coisa não tá muito boa Aqui, não Ai, meu Deus Vambora, galera Pronto, mozão? Não Mas vamos lá, né Eu não posso errar Três, dois, um Vai Vem, vem Ah, você também tem Vem, vem Ah, eu morri Não, não Não valeu Volta, volta Dá tempo em mim Vem Vai pra lá Vamos batalhar Não valeu essa Foi uma morte Instantânea Vem, vem Vem, vem Ah, Toco Eu também tenho, parceiro Eu também tenho Você tem Ah, droga Ah, droga Sai, sai, sai Não, mozão Não Que que é isso? Ah, não tenho arco, galera Esse arco aqui é pra meia inude, galera Não tem flecha pra ele Nossa Nossa Sim, agora Não tem graça Ele não para Ele não para Mas eu também não morro também, não Aê, o esqueleto te matou Ai, mano Galera Isso foi muito divertido Vem pra cá Vem pra cá, Cherry Não foi não Eu não gostei não Então foi isso, galera Espero que vocês tenham gostado Para Desse vídeo Se vocês curtiram e quiserem mais o Batalha de Lucky Blocks com mod Deixem na sugestão os mods E, é claro, explode de like esse vídeo Vamos saravar de like E é isso, então, galera Estamos por aqui Até a próxima, Cherry Até a próxima, Tiago Até a próxima Até a próxima Falou E fui, galera Tchau, pessoal Tchau, pessoal Tchau, pessoal